E o prefeito de Rio Preto anunciou mudança em relação à Secretaria de Saúde na cidade. A partir de agora, Aldenis Borim é quem responde oficialmente pela pasta. Aldenis Borim ocupava o cargo de assessor especial da Secretaria de Saúde e desde agosto respondia de forma interina pela pasta. Agora o também médico é o secretário de saúde de Rio Preto. A nossa prioridade, vamos pensar, é terminar esse ano com esse arrocho que nós estamos vivendo, não da prefeitura, do país. A gente conseguir passar sem desassistência ao paciente, sem desassistência às medicações que são necessárias. Então esse é o nosso grande desafio. Eleus Espaiva, que também é vice-prefeito da cidade, teria se afastado a princípio por conta de uma cirurgia a que foi submetido na vesícula. Para cuidar melhor da saúde e se dedicar mais à família, o então secretário disse que acreditou que a ausência era necessária, mas que agora, em uma decisão conjunta com o prefeito, está pronto para ajudar o governo como um todo. O pedido do prefeito Edinho é que o ajudasse nesse momento, não só na área de saúde, como nas demais secretarias, e também pudesse fazer uma ponte entre o município de Rio Preto, o estado e a federação. Ele é um homem importante no sentido de fazer esse canal. Portanto, vamos buscar todos os meios possíveis para que Rio Preto possa estar sempre trazendo recursos para fortalecer o orçamento municipal, que é cada vez menor no sentido de investimentos.